Los Angeles, veja, parecia um dia normal no escritório do YouTube. O Salazar, quer dizer, o presidente da plataforma, terminava de aprovar os últimos vídeos do dia, até que, de repente... Nunca mais cheio do que hoje. Está ao contrário, ô burro! Então, vai-se acender sozinho? Acho que está aqui, deve ser coisa fácil. Inútil. Vídeo do Cêntrica, leu um livro. Ah, ia comer um livro! Ah, então pode ir, pode ir, pode ir! Próximo! Videoclipe da Anitta no Morjico Castelo Branco. Boa, perfeito. Próximo! Vídeo com publicidade a casinos não licenciados que vão acabar por prejudicar quem joga nessa casa. Isto é trend! Boa, boa! Próximo, próximo! Vídeo para não usarem esses mesmos casinhos. Espera, como assim? Olha lá, que vídeo é este? Ô Jorge, anda cá! Anda cá, Jorge! Ah, sim, chefe. Boa tarde, desculpa a demora. O que aconteceu? Foi o Ant que voltou a acabar com a Olana, foi isso? Não, ele já não come carne. Presta atenção. Ah, ok. Desculpe, chefe. Então? Quem é que é este Baicurtinho? Baicurtinho, senhor. É um criador de conteúdo português que se autodenomina de Antiguru. Como é que ele ousa fazer um vídeo destes? A dar expose? A casinos honestos? Em Portugal? E tu deixas isto passar para mim? Bull! Ah, e tem mais, senhor. Ele também fala de esquemas fraudulentos como do Numeiro e do David Gaite. Isto não vai ficar assim. Isto vai gordinho vai se arrepender. Coutinho, senhor. Sim, sim, isso. Dá-lhe um strike. Ah, ele por acaso já levou dois esta semana, senhor. Ficou uma semana sem publicar vídeos no canal. Ai, foi. Então dá-lhe o strike final. Ai, ai, ai. Quem é que tu és, cobarda? Bem-vindo, bem-vindo ao que tu viu. Quem és tu? Ah, quem és tu? Andaste sempre bem com pessoas que não devia estar a beber. Ah, onde é que eu estou? Ah, quer dizer, sabes o que é isto? Ah, sabe o que é isto? O que é que é isso? São recibos de casinos. Ah, ah, quem é que te mandou? Quem é que te mandou? Não vais perceber. Quem é que são vocês? Quem é que são vocês, ahm? Ah, quem é que são vocês? Quem é que vocês querem? Nós somos os headquarters do YouTube. Ah, e tu andaste a gozar com um grande homem. Chega dentro de sonho. Quem fala agora sou eu. Ah, Rodrigo, vamos cá perceber uma situação. O que foi? O único conteúdo que tu produzes para o YouTube é conteúdo que está a ajudar as pessoas. E isso não pode acontecer no YouTube. Ah, não é isso que nós queremos, meu amigo. Ah, é verdade. A próxima vez que tu voltares a falar de algum dos youtubers que ganham mais dinheiro em Portugal sem fazer um cará, sejas. E que não entretenham as pessoas. E que apenas façam pranks que são combinadas. E que façam divaleiros de merdas estúpidas que ninguém quer saber. E que principalmente ajudem os casinos ilegais a terem publicidade. A tua vida acaba. 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 Estou a perceber. Estou a perceber. Foi a tua última vez. Ok, ok. Percebo. Percebo. Durante 20 anos O que é que me vão fazer? Terás aqui preso. Ah, por favor. Terás alimentado. Não. Mediante tubos. Não. Onde é que vão estar os tubos? Terás nutrientes. Ah, o que é que me vão fazer? Pelo teu vento. O que é que me vão fazer? Sou muito grato por todo o crescimento que as minhas redes sociais têm vindo a tomar desde os últimos tempos. Sou muito grato a ti que me acompanhas e muitas vezes te cuidar do meu trabalho. E sou muito grato a ti que me critica todos os dias e partilhas o meu trabalho. Olá. Eu fiquei na última semana sem publicar vídeos. Depois levei um segundo strike do YouTube. O que me bloqueou a conta e não me permitiu publicar mais vídeos. E venho venho aqui por este meio que é o vídeo falar um pouco sobre isso e tentar de alguma forma explicar-me perante vocês perante o YouTube e perante Deus se estiver a ouvir isto. Eu sei que errei. eu nunca devia ter falado de casinos e dizer muito menos que eram ilegais. Casinos esses que eu não vou dizer o nome aqui neste vídeo. Esses casinos não só são legais como vocês deviam depositar lá o vosso dinheiro. Aquilo tem 500% de bónus em face ofenspens. então eu estou aqui a fazer o meu dever social e a dizer que errei e que vocês devem depositar lá aqueles casinos são de confiança. Vocês vão depositar lá o vosso dinheiro e vão conseguir tirar de lá o vosso dinheiro sem problema quando quiserem. Depositam recebem lá os mil euros de bónus e depois assim que quiserem podem levantar o dinheiro à vontade. Não vos vão pedir nada, não vos vão bloquear a conta. Aquilo foi tudo o que eu fiz foi uma trafelice para lixar esses casinos porque tenho inveja das suas roletas na verdade. Então eu venho aqui pedir desculpa aos casinos ao YouTube e prometendo-te nunca mais farei dessas macacadas. Obrigado YouTube pela oportunidade novamente. Não 준비 não rasp tudo é mais momentum memang é de nossos há elas antes de